Fala, meus amores! Acabei de chegar aqui no consultório pra botar o chip no canto de Mayara Ih, eu tô nervoso Gente, não é pra nada não, mas o médico que vai atender Mayara Parece Juliana Juliana, amor Oi, gente, tudo bom? Oi, amor! Terminei de limpar minha casa tudinho, sozinha Amor, vai botar um negócio no caneco, hein? Agora tu vai mostrar, hein? Meu Deus do céu, amor! Eu vi o meu, teu caneco! É você que vai botar um negócio no caneco dela, hein? Não, é teu caneco É tu, o rosto de contonete A parte boa de quando colocar o deal, eu vou ficar tranquilo quando eu entrar em campo e jogar descalço Tá ligado que jogador tem que jogar descalço Isso aqui é o tamanho do buraquinho que fica o chip, é? É, o tamanho da incisão é esse aí, bem pequenininho Ninho possível que eu faço Ah, eu pensava que também ia no... Aquele negócio, né? Não, né? Oi, amor! Tudo bom, amor? Que nome! Mayara, vai botar o chip Pra não gravitar Pra não gravitar Foi o quê, mano? Macho do boto Ai, amor! Tudo bom? E aí, amor, como é que foi? Foi rápido? Doeu? E aí, eu já posso jogar no campo hoje? Pode jogar, eu faço uma... Eu vou... Eu vou nem machucar o pé Posso jogar descalço Agora, sem brincadeira Amor! Fala sério, tô falando sério agora Me explica como é que funciona esse... Esse... Deal chip, né? Deal chip, né? Chip da beleza É o chip da beleza, né? É Ela vai ficar mais bonita tirar Agora você vai explicar de verdade Sem resenha, sem resenha Sem brincar de amor Como é que funciona isso, Vago? Cara, é o seguinte Isso é um anticoncepcional Que tem efeito estético Porém, eu não coloco unicamente Por efeito estético Por exemplo, o Mayara Diz que tem uma TPM muito forte Então, assim Pra uma paciente dessa forma Ela vai ter resultados maravilhosos E ainda mais Ela vai ter o resultado estético dela Porque esse hormônio Ele promove melhor Da composição corporal Tipo assim É... Ele... Trabalha em dois lugares, é? É tipo assim Beleza E... Beleza e saúde Caramba, bicho Tem palma? Rapaz, você quer botar, é? Não, o negócio Vai mexer no meu... Então, esse é o famoso chip da beleza, né? Além de, tipo assim Dar um bump no... Anticoncepcional, né? E serve como anticoncepcional E ainda melhora a composição corporal Tipo assim O que melhora? Na... Tipo, pele O que vai melhorar, na verdade, cara É a parte muscular E diminuição do percentual de gordura Já que ela tem uma vida fitness, né? Uma vida assim Que ela vai pra academia Ela tem um histórico bom Então pra ela vai ser fácil Caramba, velho Bota os três desse mim Eu sei que tem mais benefícios Tem mais Quais os outros benefícios? A disposição melhora muito A mulher fica mais disposta Querem levantar cedo Malhar Enfim Fora isso, melhora a libido Oi, razão da minha libido Vem a cara Você deu uma carga na beleza da minha namorada Não foi? Deu plus, cara Oi, amor Parece demais Não vou conseguir ver com esse cara não Gente, esse aqui é o doutor Samuel É também meu novo nutrólogo Que além dele fazer esse procedimento Você tem que conhecer o que esse cara faz Na moral Só entra aqui no perfil dele Segue E vê o que esse cara faz Ele trabalha com tudo De tudo um pouco, né doutor? Isso aí Fala um pouco aí o que você faz da vida Eu trabalho com medicina da longevidade Eu trabalho com prevenção de doenças Com melhora da composição corporal Com tratamento de doenças crônicas E com essa estética aliada à saúde Que é o mais importante Onde é que você atende? Eu tô atendendo aqui na cidade de Caruaru Inclusive tem uma surpresa aí Daqui a alguns dias eu vou jogar aí pra vocês Um negócio bem legal sobre a cidade de Caruaru Sobre um novo projeto Eu atendo em Fortaleza também Eu tô duas vezes em um mês em Fortaleza Santa Cruz Santa Cruz, Caruaru, Fortaleza, Recife E Recife também É um misturado, né? Rapaz, eu gostei de você Gostei do seu humor também Porque além do profissional Ele ainda entra na minha onda aqui Né, amor? Ó, gente Não é um chip Não é um chip da oida Nada disso não, tá ligado? É como se fosse um rastreador de caneco É isso mesmo Eu vou te rastrear Você não sabe o pedaço de mau caminho Que você tá criando, viu? Eu tô começando Não sei mais, véi, ó Tá ligado Tem vários além de mim, né? Cara, que estaciona Uma pica Melhor do que eu Não tem pareia não, viu? Eu sou estourado Diga aí se eu não estaciono Um carro bom Ela tá com caneco costurado Venha, venha Vou ajudar agora Bora Senta Isso Calma Pronto Sentou de boa? Relaxa Que quando chegar em casa Vai sentar mais E aí E aí Rapaz Para, botou Cara Tá ficando toda Pra botar o chip e isso Pra não gravitar Tu quer ver a minha vida, hein? Essa é titinho Tu quer ser titia, hein? Titinho Titia Titinho Esse chip fatura Quanto tempo, hein? Quanto? Não, até quanto? Xe, maravilha Tá até porra, meu filho